O PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o discurso do Papa Francisco aos representantes dos movimentos populares de 60 países do mundo inteiro que participaram do encontro que aconteceu no começo deste mês em Roma. Antes de falar sobre a bancarota e o resgate, o Papa falou sobre o drama dos migrantes, dos refugiados e dos deslocados, como ele o chama. O que fazer diante desta tragédia? Lembrou que no Vaticano existe um departamento que se ocupa destas situações. E ele decidiu que, ao menos por um certo tempo, este setor vai ficar submetido diretamente a ele, ao pontífice, porque esta, diz ele, é uma situação infame, que se pode descrever com uma palavra que veio em sua mente quando ele foi na ilha de Lampedusa, uma situação que lembra a palavra vergonha. Lá, em Lampedusa, também como na ilha de Lesbos, quando ele foi no mês de abril passado, ele ouviu de perto o sofrimento de tantas famílias expulsas de sua terra por motivos econômicos ou violências de todos os tipos. multidões exiladas por causa de um sistema socioeconômico injusto e por causa de guerras que eles não buscaram, que não criaram aqueles que hoje estão sofrendo este doloroso, esta situação de exclusão de sua terra. Mas antes, muitos daqueles que se recusam em recebê-los. São eles que provocaram tudo isso. E o Papa lembrou as palavras do arcebispo da Grécia, Jerónimos, que dizia assim, quem vê os olhos das crianças que encontramos nos campos de refugiados é capaz de reconhecer imediatamente, na sua totalidade, o fracasso, a bancarota da humanidade. O que acontece no mundo de hoje? Que quando ocorre a bancarota de um banco, imediatamente aparecem somas escandalosas para salvá-lo. Mas quando acontece esta bancarota da humanidade, não existe sequer uma milésima parte para salvar estes irmãos que sofrem tanto. E assim, ele dizia, o mar Mediterrâneo transformou-se em um cemitério. E não somente este mar, mas muitos cemitérios próximos aos muros, muros manchados de sangue inocente. O Papa disse que o medo endurece o coração e se transforma em crueldade cega que se recusa de ver o sangue, de ver a dor, de ver o rosto do outro. E lembrou o que o patriarca Bartolomeu falou naquela ocasião. Quem tem medo de vocês, dos refugiados, não olhou nos vossos olhos. Quem tem medo de vocês, não viu os vossos rostos. Quem tem medo de vocês, não vê os vossos filhos. Esquece que a dignidade e a liberdade transcendem o medo, transcende a divisão. Esquece que a migração não é um problema do Médio Oriente e da África do Norte, da Europa e da Grécia. É um problema do mundo. É realmente um problema do mundo. Ninguém deveria ver-se obrigado a fugir da sua casa, da sua cidade, da sua pátria. Mas o mal é duplo quando, diante daquelas terríveis circunstâncias, o migrante se vê lançado nas garras dos traficantes, de pessoas, para atravessar as fronteiras, e o mal é triplo quando estes irmãos refugiados chegam na terra em que pensavam poder encontrar um futuro melhor e são desprezados, explorados, até mesmo escravizados. Isto, diz o Papa, se pode ver em qualquer canto de centenas de cidades. Ou simplesmente nós, ao ver estas situações, ficamos indiferentes. O Papa pediu para nunca esquecer que também Jesus, Maria e José experimentaram a condição dramática dos refugiados. Pediu para exercer naquela solidariedade tão especial que existe entre aqueles que sofreram. vocês, disse o Santo Padre, sabem recuperar fábricas das falências, reciclar aquilo que outros jogam fora, sabem criar postos de trabalho, cultivar a terra, construir moradias, integrar bairros segregados e reclamar sem se deter como a viúva do Evangelho que pede justiça insistentemente. Talvez, disse o Papa a estes representantes dos movimentos populares, com o vosso exemplo e a vossa insistência, alguns Estados e organizações internacionais abrirão nos olhos e adotarão nas medidas adequadas para acolher e integrar plenamente todos aqueles que por um motivo ou por outro buscam refúgio longe de casa e também para enfrentar as causas profundas pelas quais milhares de homens, mulheres e crianças são expulsos a cada dia de sua terra natal. Dar exemplo e reclamar é um modo de fazer política, disse o Papa. Mostrando em seguida a relação que existe entre povo e democracia. Uma relação que deveria ser natural e fluida, mas que corre o perigo de ofuscar-se até se tornar irreconhecível. A lacuna entre os povos e as nossas atuais formas de democracia se alarga sempre mais como consequência do enorme poder dos grupos econômicos e midiáticos que parecem dominá-las. Os movimentos populares, diz o Papa, não são partidos políticos e em grande parte é nisto aqui que está a grande riqueza dos movimentos populares. Porque, dizia o Papa a eles, vocês, que são dos movimentos expressam uma forma diversa, dinâmica e vital de participação social na vida pública. Mas não tenha medo de entrar nas grandes discussões, na política com a maiúscula, pois, aqui citando Paulo VI, ele lembrava a política é uma maneira exigente, mas não é a única, de viver o compromisso cristão a serviço dos outros. A política é uma forma, é uma das formas mais elevadas da caridade e do amor. Em seguida, Papa Francisco sublinhou aos representantes dos movimentos populares dois riscos que giram ao redor da relação entre os movimentos populares e a política. O risco de deixar-se, diz o Papa, formatar, encaixotar. E o risco de deixar-se corromper. E assim falou aos presentes. Primeiro, não se deixem formatar, formatar. Porque alguns dizem, tudo bem, a cooperativa, o orto agroecológico, as microempresas, os projetos de assistência, até aqui tudo bem. Enquanto vocês, dos movimentos, se mantiverem limitados às políticas sociais, enquanto vocês não colocarem em discussão à política econômica ou à política com a maiúscula, vocês são tolerados. E aqui o Papa continua dizendo, a ideia das políticas sociais concebidas como uma política em direção aos pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres, e tanto menos inserida em um projeto que reúna os povos, me parece, às vezes, uma espécie de mascarado por conter o lixo do sistema, aqueles que são rejeitados pelo sistema. Continuando, o Papa dizia, mas quando vocês, que trabalham nos movimentos populares, a partir da vossa realidade cotidiana, do bairro, da organização de trabalho comunitário, das relações de pessoas a pessoas, quando vocês ousam colocar em discussão as macro relações, quando vocês gritam, quando vocês mostram ao poder um planejamento mais integral, então, vocês não são mais tolerados. não se tolera tanto, porque estão saindo daquele esquema, estão se colocando no terreno das grandes decisões que alguns pretendem monopolizar em pequenas castas. Assim, desta forma, dizia o Papa, a democracia vai se atrofiando, torna-se uma formalidade, perde representatividade, vai desencarnando-se porque deixa fora o povo na sua luta cotidiana pela dignidade, na construção do seu destino. Quanta atenção devemos ter diante daqueles que querem prender prender o povo e impedir que o povo possa se manifestar e o povo possa, de fato, participar para a vida pública do seu país. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.